E aí, então, passei flagstaff aqui, atingiu o pico de 7.335 pés de altura. O inverno aqui, você vê tudo isso aqui branco aqui, essas árvores, a neve aqui. Agora eu vou começar a descer. Agora desce, sobe, vai ficar no... Mas vai descer no mar. Então, em menos de 3 horas chego da California. Então, está aí seguindo viagem, meus amigos. E aí, eu vou começar.